Ae! Paz aos Loucos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio Louco! E galera, esse vídeo aqui pra dar uma dica de um programa muito legal, muito legal mesmo, que é o Video Converter Ultimate. É um vídeo, é um programa de conversão de formatos de vídeo, só que ele faz muito mais do que isso, tá? Ele grava DVD de maneira fácil, ele converte vários vídeos em um, converte pra mais de mil formatos de vídeo, ele processa vários vídeos simultaneamente, ele faz um batch, uma lista de processamento de vários vídeos, se você precisar processar, mudar o formato de vários vídeos, edita o vídeo, grava a tela, cria GIF, olha quanta coisa, né? Grava o DVD facilmente, que eu já expliquei, e ele é rápido, a conversão dele é muito rápida. Eu quero mostrar esse programa aqui pra vocês, e deixar claro aqui no início, que esse vídeo aqui é patrocinado. Só que eu dei uma testada no programa, e achei ele assim, muito bom mesmo, muito bom. Então vamos dar uma olhada aqui no programa, veja se até no final do vídeo vocês não vão concordar como o programa é bom. Olha aqui ó, a interface bem clean, tá? Bem intuitiva, bem amigável, tá? Aqui você converte os vídeos, aqui você baixa vídeos da internet, de qualquer site praticamente, grava DVD, transfere os vídeos pra celular, e aqui caixa de ferramentas tem mais funções ainda. Então vou correr aqui, porque senão é muita coisa pra mostrar num vídeo só. Olha só, primeiro, eu vou, a função principal, converter vídeo. Eu tenho um show do André Bocelli aqui, na Toscana, é no Teatro del Silencio, na Itália, tá? Joguei aqui os vídeos, ó, ele já leu vários vídeos aqui, vários. Tá vendo aqui ó, do show do André Bocelli. Eu posso converter aqui ó, bem fácil, pra uma porção de... formatos que eu quiser, peraí, ó, eu escolho aqui, tá vendo aqui ó, olha isso. Tem MP4, tem o QuickTime que é da Apple, AVI, MWMV, M4V, XVID, não é XVID não, é XVID, é uma compreensão de vídeo. Pra web, isso aqui é celular, 3GP, MPEG, Flash, YouTube, Facebook, Vivo, o que você quiser. Digamos que eu queira converter esses vídeos todos aí pra QuickTime. Aqui eu escolho, olha como ele é fácil e intuitivo, a resolução original, ou eu converto pra qualquer resolução que eu quiser. E ele já tem pronto aqui, por exemplo, vídeos em SD, tá? Que é o tamanho do DVD antigo, HD, Full HD, ok? Aqui 4K, né? Ou manter o tamanho original, beleza? Vou manter o tamanho original. Aqui detalhes de áudio, tá? Normalmente a gente não mexe nisso. Aqui, se eu quiser converter pra algum dispositivo específico da Apple, Aí tem o... Se você quer ver os vídeos no seu telefone celular ou no seu pad E você quer converter vários vídeos pra jogar lá no seu device e assistir e não ter problema de compatibilidade. Então tá aqui, ó, Apple, vários formatos aqui de celular, Android, Samsung, não, olha só, Sony, TV, jogos, ó, Vídeo pra Playstation 4, Xbox One, PSP, PS3, Xbox 360, olha que fantástico! Você converte aí pra mais de mil formatos. E aqui, ó, vou botar aqui o QuickTime e o tamanho original, beleza? É isso, vou clicar aqui, beleza, todos vão converter. Mas se eu quiser, por exemplo, este vídeo aqui, o primeiro, eu não quero em QuickTime. Eu quero converter ele pro dispositivo de jogo do Xbox One. Pronto! Só ele vai pra um tipo de Xbox One, que é o WMV, que é melhor pra rodar no Xbox One. Muito legal, muito interessante, né? Fantástico! E aí você clica aqui, converter tudo, ele converte todos os vídeos. E você pode importar os vídeos aqui, ou... Se você tem aquele DVD e quer converter aquele DVD num vídeo, ele lê o DVD direto aqui. Ele lê o DVD, bota o DVD, o seu DVD no seu computador, ele converte o seu DVD pra um vídeo, pra você assistir em formato de vídeo. Aí você joga no seu celular, joga na sua tablet, é muito prático, muito legal. Então aqui você importa vídeo ou importa o DVD. E aí você clica pra converter. Eu posso, se eu quiser, ligar aqui, e ele vai juntar todos esses vídeos que eu importei em um vídeo só. Olha que legal, um vídeo só. E se eu quiser mudar a sequência, simplesmente eu arrasto, ó... Esse vídeo pra cima, esse aqui vai pra cá... E assim você tá praticamente que editando. Você tá editando o vídeo, né? Eu coloco a sequência de vídeos do show que eu quero pra converter num vídeo só. E simplesmente eu clico em converter aqui, e ele começa a converter, e ele é rápido. Ele é muito otimizado, é um software leve, otimizado, que vai fazer essa conversão rapidamente. Tá? Eu vou, não vou converter, eu vou cancelar. Ah, eu esqueci de mostrar aqui. Você pode jogar pra mesma pasta de origem, ok? Ou clicar aqui, né? E escolher a pasta, ou aqui, e escolher a pasta que você quer jogar o teu vídeo. Beleza? Beleza? Aqui é a parte de baixar, tá? Eu, por exemplo, eu vou pegar aqui um vídeo do YouTube. Eu sei que vocês queriam do Xvideos, do Purnahub, mas não dá pra fazer isso, senão dá problema com o YouTube. Ó, eu dei um... Na outra janela que eu tô aqui, eu tô com o YouTube aberto aqui numa janela, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, vou dar copiar. Copiei, beleza? Aí eu simplesmente dou colar. Tá vendo, ó? Já foi. Ele vai analisar aí o link e vai dizer quais são os formatos que eu posso baixar aquele vídeo. Eu posso escolher baixar esse vídeo aqui em Full HD, Ralph HD, pra SD, que é a qualidade de DVD, MP4 de 360p ou 240p, ou converter pra áudio. De repente, você tem aquela música no YouTube e você quer converter pra um MP3, pra poder escutar no seu celular a música. Olha, é muito legal. Você pode converter aqui pra música. O vídeo, você só quer o áudio, só quer a música. Então, você converte aqui. Muito legal. Aqui mantém as legendas originais ou não. Ou seja, ele copia vídeos da internet. Além de tudo. Muito legal. E também ele grava a tela. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa parte de baixar, gravar vídeo. Eu clico aqui. Então, ó. Eu vou... Você pode definir... Pera aí. Você pode definir o tamanho dessa janela que você vai capturar. Você pode botar a janela inteira. Você pode capturar com áudio ou não. Com microfone ou não. Digo o tamanho da janela. E dou gravar aqui, ó. Prum. Aí ele vai começar a gravar. Depois de um tempo, pum. Ó. Tá gravando. Tá gravando esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui. Eu vou tirar esses ícones aqui de trás pra ficar mais visível. Tá gravando essa janela que eu defini. Tá? Aqui eu paro a gravação. Pum. Parou. Beleza? Maravilha. Aqui concluído. Tá lá aqui o vídeo gravado. Capturou a tela. Muito legal, né? Eu vou tirar aqui. Então, além de tudo, ele baixa vídeos da internet e grava a sua tela. Só que ele faz mais coisas. Por exemplo, eu quero criar um DVD. Isso aqui, gente, é muito legal. Muito legal. Eu quero criar um DVD. Digamos que esse show do André Bocelli... Eu vou importar aqui. Entendeu? E aí, eu quero criar um DVD desses vídeos aqui. Beleza? Quero criar um DVD. Maravilha. Aqui, ó. Eu escolho presets, né? Templates de DVDs, de menus de DVD. Olha que legal. Né? Você pode querer fazer um DVD romântico? Digamos, pra namorada. Mandar aí um vídeo. Aí você escreve o nome da namorada aqui. Fulana. Pronto. Entendeu? E você pode também colocar a imagem que você quiser como fundo do menu de DVD. Ou ir tocando uma música ainda naquele menu de DVD com música. Ou seja, ele tem esses templates, né? Prontos. E você ainda pode carregar uma tela pra fazer o seu DVD personalizado. O que é muito legal. Você cria um DVD fácil. Fácil, fácil você cria um DVD. Aqui, ó. Mais um romântico aqui. Né? E tem uns presets muito legais. Eu tava dando uma olhada aqui. Realmente eu achei bem interessante. Bem interessante. Né? Vou dar ok aqui. Pronto. Mudei o template. Beleza? Aqui você diz tipo de menu personalizado. Proporções 16x9, né? Que é tamanho DVD, NTSC, enfim. E aqui é o espaço que eu ocupei do DVD. Eu ainda poderia colocar mais coisa no DVD. E aqui eu escolho se eu quero gravar um DVD comum, um DVD double layer, um Blu-ray de 25 GB ou um Blu-ray double layer de 50 GB. Você escolhe o formato aí de DVD ou Blu-ray que você quer gravar. Clique em gravar. Criou seu DVD. Muito legal. Ele tem muita função. Por isso, pô, eu gostei muito desse software. Muito mesmo. Aqui, você conecta o seu celular na USB e transfere os vídeos direto para a sua tablet ou para o seu celular. Muito legal também. E além disso tudo que eu já mostrei nesse vídeo, tem aqui a caixa de ferramentas que tem mais funções ainda. Eu mexo nos metadados dos arquivos que são informações encriptadas dentro do arquivo, tá? Eu converto o vídeo para a realidade virtual. Isso é muito legal. É difícil eu ver isso em algum programa, hein? Difícil. Muito legal ele fazer isso. Eu transmito para a TV. Então, ele tem tipo um Media Library, uma biblioteca de vídeos, que eu posso colocar meus filmes, shows de TV, vídeos caseiros, música ou computador. Eu escolho um arquivo que está no meu computador e simplesmente eu transmito para a TV. Aqui, tá vendo que está aparecendo o nome da minha TV Samsung? Eu tenho uma Smart TV Samsung, né? Para você transmitir para a sua TV tem que ser uma Smart TV. Então, ele tem essa função de você transferir para a sua Smart TV também e assistir, tá? Aqui ele grava a tela que eu já mostrei e aqui você cria GIFs. Ah, tem programinha para criar aqueles GIFs que você coloca em fóruns ou manda por WhatsApp, né? Então, você converte o GIF de fotos ou de vídeo, tá? O início, o fim, dá o tamanho do GIF e tal. Pum! Cria o GIF. Olha! Fantástico! Fantástico! Este programa aqui é um dos melhores programas de conversão de vídeo que eu já experimentei. Além dele ser bom e rápido, converter para mais de mil formatos, ele tem todas essas funções que eu mostrei aqui no vídeo, tá? Ele tem uma versão gratuita para você baixar, tá? E se você gostar, você pode comprar. Ele está com preço muito bom, tá? Dá uma olhada lá, mas experimente a versão gratuita, já dá para fazer bastante coisa na versão gratuita. Disponível para Windows e para Mac, para Macintosh, tá? E o link, tá? Para você poder baixar e testar, está na descrição do vídeo. Experimentem aí o vídeo converter Ultimate, que é, olha, é um switch de ferramentas, né? Muito legal! Muito legal mesmo para se trabalhar com o vídeo. Gostaram aí do vídeo? Muito legal! Não falei que o programa era bom? O programa é muito bom mesmo, faz muita coisa. Fiquei impressionado. E aí, links na descrição. E valeu, galera! Sempre muito grato pela força que vocês estão dando aqui no canal. Muito grato pela sua audiência. Muito grato pelo apoio. Recebendo aí várias mensagens de apoio aqui no meu canal. Pessoal dando like nos vídeos. Se inscrevendo no canal. Participando das minhas lives. Olha, muito grato mesmo. Tio Loco, agradecendo e se despedindo de mais um vídeo. Valeu mesmo! Beijo, um da todos. Que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!